E o que resta agora é ou aquela porta ali, ou as escadas. Vamos pra escada. Vai começar a ficar... Minha tela tá ficando vermelha. Minha tela tá ficando vermelha, velho. Ah, usei a chave aqui. Acho que é daqui a chave. Mais um andar. Tá, então eu tô num prédio, eu acho. Eu tenho que tá descendo. Aqui é a saída. A saída. Ah, lógico que eu não tenho a chave, né? Lógico. Ah, meu Deus do céu. Jogo de terror, né? Afinal... É um jogo de terror. Claro que não vai tá tão fácil assim aqui. Banheiros. Ah, mano. Eu vou muito abrir isso aqui e vai ter um bicho. Tá uma toalha. Que isso? Mano, eu juro que eu vi uma coisa saindo do chão, velho. Mano, eu tomei um sujo de verdade, velho. Ó, bicho, já vai aparecer aqui agora. Já vou me entrancar aqui, já vou me entrancar. Olha, tá vindo, tá vindo. Tô vendo nada, velho. Tá, tá indo embora. Mano, que aflição, galera. Tá voltando. O que? Ele me escuta? Ele escuta quando eu falo? Será que é isso? Não é. O que é isso? Já morri, velho. Ele escuta quando eu falo? Mano. Minhas vidas estão acabando. Eu não vou conseguir jogar nem metade do jogo. Tá, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Antes que a cabeluz, tá? Só tenho uma vida agora. Tem mais uma bateria. Ah, mas já tá cheia. Tá, eu tenho que decorar aqui. Aqui tem uma bateria. Beleza. Eu tenho que ver mais sobre esse jogo. Eu não vi nada, galera. Eu não vi nem do que se trata esse jogo. Mas pelo que eu vi, a gente tá num hospício. Um hospital, sei lá. Tá, vamos pra cá. Porque eu tô com medo de... Opa! Pé de cabra pode ser útil. Pode mesmo me bater na cabeça do bicho. É uma boa ideia. Aquele bicho não tem braço. Porque eu não consegui ver o bicho direito, velho. A minha tava ficando avermelhada. Cada vez que eu vou morrendo, velho. Deixa eu ver a coisa aberta pra... Uma conta já passou tudo. Aqui, abre. Tá tudo trancado, os armários, velho. Opa! Um PC. Bora jogar Mine. Eu tô com medo de ver quase nada com esse sangue na minha cara, velho. Nada, nada. Poderia entrar nos armários, né? Eu não sei se... Se dá mesmo assim. Já já começa a piscar a luz e vai acabar a energia de novo. Opa! Tem alguma coisa aqui, ó. Ah! Mais um... Mais um... Mais um número. Abre, abre! Peguei. 7, 5, 4. Tá. Ó, minha tela tá ficando escura. Que isso? Sei lá, velho. Tô vendo coisa. Ó, 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 ó. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Cadê? Onde é que eu me escondo? Dá pra entrar aqui? Não dá, velho. Eu me escondo embaixo da cama. Ah, velho. Eu vou morrer. Ele tá abrindo as portas. Galera. Eu acho que enquanto ele tá... Ah, mano. Eu acho que eu entendi. Eu acho que enquanto as luzes estão apagadas, ele vem, entendeu? Ele só vem quando a luz estiver apagada. Eu acho, né? E depois a luz acende. É tipo um... Um Five Nights at Freddy's, né, bicho? Tipo, apagou a luz, a gente vem aqui, se tranca em algum lugar. Enquanto ele tá procurando a gente. Se ele não achar, beleza. Mas se ele achar, é complicado. Tá o banheiro que eu já vi, não tem nada. Inclusive eu morri aqui. Aqui deve ter alguma coisa. Balcão no recepcionista, não. Pode pegar algum arquivo, alguma coisa pra eu entender o que tá acontecendo aqui. Não tem a chave dessa porta. Ah, é. Eu já vim aqui na saída. Mano, é tipo um labirinto também, né? Tá, aqui eu já vim tudo já. Só não apaga a luz agora, por favor. Tá, aqui, ó. Ah, não, 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 não. Fecha, 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 fecha. Fecha. Tá, 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 calma, calma. O pior é que eu não sei se ele me escuta, velho. Boa, 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 sumiu. Eu espero. Tem mais um número. E tá acabando a bateria, tem que voltar naquela, naquela, naquela sala. Eu escutei um barulho, mas não sei se foi eu que fiz agora na vida real, mas eu escutei um barulho. Beleza. Aqui tá, a bateria é boa. Recuperamos. Tá, tem que ter alguma coisa aqui, velho. Tem que olhar dentro das privadas, será? Tem alguma coisa. Usar o pé de cabra pra arrumar encanamento. Embaixo da pia, não tem nada. Tá, eu tenho que parar de correr assim, velho. Não é porque o lugar é meio grande, né? E, tipo, o personagem anda muito devagar. Mano, eu não sei o que eu faço, galera. Tem que tocar essa música aqui. Distrair o bicho, sei lá. Não. Galera, o que que eu, o que eu faço, velho? Eu não sei, eu não faço ideia, velho. Olha isso. Não tem nada. Opa, eu escutei o barulho de porta. Já vamos fechar aqui. E torcer pra não morrer. Tem como abrir o lixo? Não. Mas o que que eu faço, velho? Ó. Apagou. Não tem como pausar o jogo. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Cindy. Pior que eu... Mano. Eu vou aumentar o volume. Acendeu? Boa. Tá muito alto agora. Tá, tá. Pior que eu não faço ideia. O que que eu faço aqui, velho? Acho que eu tenho que voltar lá pra escada. Lá pra cima. E na outra porta, ó lá. Bora aqui, então. Tá, galera. Aqui. Nesse... Aqui é um... O que é isso? Ó, galera. De novo apagou a luz. Já vão me trancar aqui, velho. Eu fui naquele banheiro ali. É só um banheiro aleatório. Não tem nada. Tem que apagar a minha lanterna, velho. Oxe. Me pegou, velho. Eu nem vi. Ah, mano. Acabou mesmo, velho? Ah, velho. Acabou o jogo. 50% completo. Mano, eu quase consegui. Pior que eu falei que não ia conseguir jogar metade do jogo. Consegui, né, velho? Tá, mano. O download do jogo vai estar aí na descrição se vocês quiserem jogar. Se vocês quiserem que eu grave de novo esse jogo aqui. É só comentar aí, tá? E é isso aí, mano. A gente só acorda aqui. Pronto, velho. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. E obrigado pelos 16 mil inscritos, galera. Chegamos a 16 mil inscritos. E é isso aí, mano. Vão compartilhando aí, tá? E comentem mais jogos de terror aqui pra eu estar trazendo aqui pro canal, se vocês quiserem, mano. Então é isso aí, galera. Tchau. 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 Tchau.